E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem o sorteio dessa linda glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa glofinha cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, você postou 1 dólar, você ganha 1,50, você postou 1.000 dólares, você ganha 1.500, então 50% do valor de postado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde beleza, ilimitado, pode postar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deu, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao vídeo, gás. Hoje mais um dia aqui no CSGO.net com 545 dólares. Lembrando a vocês já avisando os brindes do mês de junho de 25 para frente estão sendo entregues. Estão liberando aí, eu estou sendo entregues. Foi comprado um pouquinho atrasado porque eu estava sem dinheiro na Steam. Então eu comprei todo dia primeiro, beleza? E, mano, o formulário desse mês já está ativo bem top. O mês passado foram 1.050 formulários, muito mais de 950 foram entregues já, cara. Muito top, todo mundo recebe aí. Inclusive os brindes especiais que foram mais ou menos 3 mil reais. Foi muito brinde, muita gente viu, muita skin top. Para quem não viu, tem o vídeo aí no canal, mas eu vou dar só uma palhinha para vocês. Mais ou menos como que foi para vocês verem o vídeo lá, cara. Tem, mano, Alp, mano, sem brincadeira. Tem Alp Neonor, tem M4 de 160 reais. Tem Alp de 160, M4 de 140. Cara, tem muita skin, tem faca. Tem, velho, muito brinde top. Então eu fiquei de olho lá, beleza? E, mano, eu estou com o Selinho hoje aí. Dá um aí, Selinho. E aí, pessoal. E, guys, meu objetivo hoje aqui é nada mais nada menos que tirar uma faquinha de mais ou menos 90, até 98 do dólar ali, que é o limite que eu estou, para comprar brinde para vocês. Então, mano, na verdade vai ser uma parte da lojinha da Twitch lá. Então, velho, sem muita infalação, Selinho, 3 caixas de faca. E vamos ver. Às vezes nem era bom eu ter abrido 3 caixas de faca. Acho que era melhor eu ter que pegar de logo, hein, cara. Acho que eu fiz merda, hein. Então, tá bom, tá bom. Abriu uma caixinha de faca. Ó, deu bom, deu bom. Deu bom, sim. Tá, nem uma dessas facas não serviu. Mais duas. Olha, eu queria muito... Mano, você quer ver que agora que eu tirei a última carambite, eu estava querendo a Doppler, a Doppler vai aparecer já já? Ah, mas é o Tiger Tuff. Ó, beleza. 204 dólar. Vamos abrir, guys. 4 Lula, você viu? 4 Lula, Lula é boa. 4 Lula, 4 Lula. Lula pode vir. Firecept, Hot Rod. Pode vir, uma Firecept. Hot Rod. Tá, 11, 21. Ó, pagou, mano. Mais 4? Bora. Nossa, eu pensei que fosse vir uma Medusa, pandão. Eu tô com certeza. Ah, eu já nem comemoro, mano. Eu não tenho, velho, é difícil. Agora você coloca o Face. Eu já peguei. Tá, deu ruim essa última. Não, deu ruim. 12 dólares, Selin. Faz com o M9. Dá uma cálcula, uma skin bem cara aí pra eu ganhar. Vai com 12 dólares. A Carambite, bota uma Carambite. Olha, por que, mano? Por que que não tinha isso ontem, cara? A Crimson Ever, a Crimson Ever. Por que que não tinha isso ontem, cara? Meu Deus. Não tem ela. Pegada, acabaram de pegar. M9, Target Tuff. Em cima, em cima. O Banho é Target Tuff? É, essa daí é da hora, hein. 10% guys, será? Não, não vem. Mas é só o M9 mesmo, cara. É só o M9 que é cargado. É, pra quem não viu, guys. Vai sair no vídeo aí, na moral, cara. 2 e 6. Dependendo do estado e parte, cara. Mano, é. Nossa. Guys, temos quantos? Temos 261. Vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou... Mano, contratão, Selim. Contratão com tudo isso daqui, ó. 47 dólares e veio pra gente. Nossa! Que senhora, velho! Mano do céu! Selim, você tá aí? Você tá bem? Melhor contrato que você fez, né? Meu Deus do céu, cara. Esse aqui foi... 88 dólares. Tá, esses dois últimos aqui foi bem ruim. Mas, mano... Foda-se, olha esse contrato, cara. Selim, a gente precisa pegar uma faca de 98 dólares. Então, vou colocar aqui 98. E vamos ver. Nossa, é uma luvinha aqui, mano. Vamos ver por preço? Que é como é pra comprar a bridge, pessoal? Eu preciso no ex-compreio de venda bom. Como que é o nome dessa luva? Guerrilha. Vou ver as guerrilha. Ela tá custando... Olha, ela vem 127, cara. Quanto é que ela tá no site? 569, e ela tá 97. Tem essa Rattler também. Seria uma boa, hein? Tentar. Sim. Hidraglóveis Rattler. 110, ela pode vir pro fio de teste. Ele tá com preço de venda de... 558, não é? Ou até melhor. Tá, também tem o quê pra gente? Essa navagem é a Tiger Tuff. Eu acho que é mais cara, você não acha? É a Tiger Tuff, mano. É, olha, ela é mais cara, você não acha? É, vale a pena. Olha, e ela... 592 de venda. Na verdade, eu posso tentar... Como é uma Tiger Tuff, eu posso colocar, tipo assim, 150 pra vender. Estaria. Vale a pena você visitar ela. É... Deixa eu só pensar um negócio aqui. Vamos ver se não tem mais nenhuma coisa boa aqui, velho. Ah, não, VUCA não. Skin, skin nunca tem uma coisa aqui, arma. Não, essa luva aqui é bonita, pouco usada, só. Mano, você acha que eu vou tirar essa navagem, então? Só a última dúvida, essa... Falcon, Casey Harned, ela é... Tá, não, não. Eu vou tirar mesmo essa navagem, jogar esse vídeo aqui. Eu vou tirar essa navagem, eu tô um pouco no prejuízo, porque eu meti a luva, né? Ali no contrato. E manda, dá uma calça ali pra recuperar. Ah, pra recuperar? Então, vamos lá. Que isso, cara, dá uma calça ali pra recuperar. Não, eu ia jogar riscado, ia mandar sebre de luva, entendeu? Não, pode ser, pode ser, vamos. Então, vamos abrir uma de luva ali. Não tem sorte, sorte. Caramba. Duas bitcoins, velho. Não, então, não, 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 bitcoins, não, bitcoins, não, bitcoins, não. Fala o seguinte, abre... A Magic. Quatro? Três? Só dá pra abrir duas. Então, abre duas. Dá três, tá verdade. Dá 30% de desconto, né, velho? Ah, que rabar, hein? Passa, 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 passa. Não, não ouça. Nossa, não. Pera aí, ó, duas rápidas, carambute. Tá. Legal, pagou. Então, a gente vai pra mais duas rápidas. Meu Deus. Calma aí, três rápida agora. Que selinho do céu, que calma é essa? Que isso, cara? Mano, nunca abro a Magic depois de girar o Fire Serpent nela. Que isso, cara? Que isso, cara? É uma boa, mano. Aquela... Aquela CZ é bem carinha, né? É, uma... Acho que, se eu não me engano, é a CZ mais cara do CSGO, mano. Eu tenho 99% de certeza. É a CZ mais cara do CSGO. E, mano, na moral. Na moral mesmo. Poucas. Tô no prejuízos. Era muito defecado com a Fire Serpent. Eu fiz besteira. 148 dólar no contrato e veio pra gente... Aí, velho. Na moral, velho. Não, velho. Vou sair no prejuízo hoje aqui, hein, guys. Mas tá bom. Retiramos, pelo menos retiramos a paquinha do Brin... Pra tirar o Brin de pra vocês. Pra comprar o Brin de vocês. E ela não chegou ainda. Só falta mudar bug nessa paquinha. Nossa, mano. Nem só se fodeu aqui, velho. Na moral, velho. Gente, você ganhou uma Fire Serpent, irmão. E perdi. Isso. Caralho, eu dei uma de Gabi agora. Na moral, cara. E isso, mano. É, abre essa rapa. Ah, God, caralho. God, God. É, dá pra andar. God. Abra essa rapa. Abra essa rapa, vai. Vou abrir essa rapa. God, God, God pra caramba. Mano, acabei de acordar. Mas rápido, rápido e mais devagar. Nossa, Selinha. Aí você pode, papai. É, pode, papai. É isso, cara. Mano, você acabou de ganhar uma faca, irmão. Mano, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Uhum. Carai. Queria que eu... Eu lembro. Eu vou abrir esse aqui, né? Profite. Deixa eu ir. Chega, chega, chega. Chega, chega. Não vira quanto que eu vou tirar uma faca agora? Uma luva. Eu vou tirar uma luva agora. Só se liga. Luva. 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 Tá, mano. Ó, se liga. M9 Style. M9 Style. Guys, eu vou finalizar por aqui. Eu vou deixar só se solucionar de novo essa TV. E essa faca eu vou deixar aqui porque eu tenho que gravar um outro vídeo. Vocês vão ver que vídeo vai ser e vocês vão achar bem legal. Vamos esperar chegar e eu já volto com vocês aqui. Tchau, tchau.